Em Clínica Médica de Cães e Gatos, com a professora Fabiola Carolina de Almeida, você vê detalhadamente cada etapa de um caso clínico sendo realizada, desde o atendimento inicial até o diagnóstico e indicação de tratamento. Confira um pouco do que vai ver. Olá, pessoal! Meu nome é Fabiola, sou médica veterinária, especialista em clínica e cirurgia de pequenos animais, e estou aqui hoje com a Arícia, a tutora da Kimi, a nossa paciente de hoje. Tudo bem, Arícia? Tudo bem, Fabiola? Ei, Kimi! E aí, Arícia, por que a Kimi veio para a consulta hoje? Agora, pessoal, a gente vai avaliar o ouvido da Kimi, né? A Kimi veio justamente pela queixa de prurido auditivo e meneios cefálicos. Então, a gente vai avaliar ambos os ouvidos da Kimi, com o intuito de identificar o problema dela. Agora, nós vamos iniciar a nossa coleta. Então, a coleta é muito tranquila. Nós vamos... é um suave... é possível ver aqui que a gente utiliza um suave estéreo. Para a introdução desse suave, nós vamos levantar a pina do paciente e introduzir o suave. Diante das alterações observadas durante o exame físico, dos dados coletados durante a anamnese com a tutora, nós temos como diagnósticos diferenciais. A otite fúngica, como um dos primeiros diagnósticos diferenciais. A otite bacteriana. A sarna otodéssica. O pólipo. A neoplasia auditiva. A alergia alimentar. E a atopia. Arícia, Eu estou aqui, tá? Com o resultado. Aqui nós temos o resultado do suave otológico. E esse suave otológico nos mostrou que a Kimi, ela tem sarna de ouvido. Além da sarna de ouvido, que foi vista, né? No parasitológico do ouvido, foi visto também fungo. Malassésia. Essas e muitas outras consultas, você acompanhará na íntegra. Nas aulas de casos clínicos de cães e gatos. Aproveite esta oportunidade para agregar conhecimentos para a sua carreira profissional. Música 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 Música